Tá chegando a hora, dias 28, 29 e 30 de junho, último final de semana do mês de junho, aqui no estacionamento do Toninho Super Atacado, vai rolar o 11º Mega Feirão de Veículos Arassatuba. São mais de 300 veículos com as melhores lojas de veículos de Arassatuba, esperando por você. A melhor avaliação do seu carro na troca de um novo, e ainda com taxas bem pequenas, pra você fazer negócio na hora, no dia. Aproveita! É o 11º Mega Feirão de Veículos Arassatuba. É aqui, no estacionamento do Toninho Super Atacado. Eu espero você com toda a qualidade e é a hora de você trocar o seu carro. Corra!